Depois de passar meses parada, a reforma administrativa começou a avançar no Congresso Nacional e está sendo tratada como prioridade pelos novos presidentes da Câmara e do Senado. Com isso, tem grandes chances de ser aprovada no decorrer de 2021. E, caso seja aprovada nos termos em que foi proposta, pode acabar com a estabilidade de boa parte dos novos servidores públicos. Nesse cenário, já tem muito concurseiro desesperado, sem saber o que fazer. E se você também está nessa situação, nesse vídeo eu vou mostrar que daqui pra frente você só tem três caminhos a seguir e você precisa escolher um deles e tem que ser rápido. Desde já, eu te adianto uma coisa. Se eu tivesse plano pra concurso hoje, eu ia escolher o caminho número dois. Então, se você está aí preocupado com a reforma administrativa, já clica no joinha, já deixa um like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu já vou direto ao ponto, sem enrolação. É o seguinte, diante desse avanço da reforma administrativa e da possível aprovação em 2021, na minha opinião, daqui pra frente você só tem três caminhos a seguir. Agora, quais são eles? Vamos lá! Caminho um, desistir de estudar pra concurso. Esse é o caminho mais fácil, mas também é o pior deles. Porque aqui você vai estar tomando uma decisão com base em uma reforma administrativa, que ainda está em tramitação e você nem sabe qual é o texto final que vai ser aprovado. Então, você vai estar abrindo mão de um sonho por causa de um possível fim da estabilidade que pode ou não se concretizar. E eu te pergunto uma coisa, se você realmente desistir, o que te espera lá do outro lado? É a iniciativa privada com todos os problemas que você já deve conhecer como desemprego e desvalorização profissional. É isso que você quer? Porra! Então vai lá! Desiste! Mas eu quero te fazer um alerta. Ao desistir, você vai estar abrindo mão de todas as oportunidades de prestar concursos que já estão saindo e ainda vão sair em 2021 e vai jogar no lixo as suas chances de passar antes mesmo dessa reforma ser aprovada. Por isso, eu acho que você vai acabar se arrependendo. E a melhor opção é seguir pelo caminho dois ou caminho três. Caminho dois. Mudar o seu foco, ainda que temporariamente. Olha só, eu sempre defendi a ideia que você deve escolher uma área de estudo e ter foco nessa área até passar. Mas, se hoje você está estudando para uma determinada área que tem mais chances de ser impactada pela reforma administrativa, ou seja, para uma carreira que não deve ser considerada típica de Estado, nesse caso, eu acho que seria uma boa ideia você mudar de área, estudar para concursos de outras áreas, ainda que temporariamente. Então, vamos te dar um exemplo. Vamos supor que hoje você está estudando para uma carreira bancária ou para uma carreira de tribunais e você está morrendo de medo do cargo que você quer perder a instabilidade após a aprovação da reforma. O que você pode fazer? Você vai lá, muda o seu foco, muda de área temporariamente. Mas para qual área que eu vou, Guilherme? Para uma área que deve, que tem grande chance de ser considerada carreira típica de Estado. Você pode ir, por exemplo, para carreiras jurídicas, para a área policial. São áreas que não devem sofrer grandes mudanças por causa da reforma, porque justamente já são consideradas carreiras típicas de Estado. O que eu faria se eu estivesse estudando hoje? Eu sempre estudei para a área de tribunais. Essa área pode ser impactada pela reforma administrativa, caso as carreiras de tribunais, os cargos dos tribunais, servidores de técnica analista, não sejam consideradas carreiras típicas de Estado. Pode até perder a instabilidade. Então, o que eu faria para ficar sossegado, para acabar com o desespero, acabar com a preocupação? Eu ia mudar temporariamente o meu foco para a área policial, que não deve ser atingida pela reforma, e além disso, para ter uma porrada de concurso em 2021. Então, eu ia mudar meu foco temporariamente para a área policial, ia prestar essa porrada de concurso sem preocupação, sem desespero, sem sofrimento com a reforma. Depois que a reforma fosse aprovada, aí sim, eu ia sentar, analisar as mudanças em cima de um cenário concreto ali, e ver o que foi aprovado, o que vai mudar, o que não vai mudar. Aí, eu ia decidir se eu ia retornar para a minha área anterior, aquela área que eu tinha escolhido, aquela área que eu sempre quis, ou se eu ia continuar estudando para concurso dessa nova área que não foi atingida pela reforma. Beleza? Então, é isso que eu faria hoje. Eu acho que o melhor caminho a ser seguido é o caminho número 2, mas você também tem a opção de ir pelo caminho 3. Terceiro e último caminho. Continuar estudando com foco na área que você escolheu. Aqui, você liga o foda-se e fala, Guilherme, não estou nem aí para essa porra de reforma, eu quero essa área, é essa área que eu escolhi, e eu vou seguir em frente, não importa o que aconteça. Beleza? Você também está fazendo uma boa escolha, não acha que é um caminho ruim, só acha que é um pouco mais arriscado. Porque, quando a reforma for aprovada, a sua área pode ser atingida, pode ser impactada, e o cargo que você está buscando pode até mesmo perder a estabilidade. E aí, você vai acabar frustrado, desmotivado, desanimado, e vai até mesmo se arrepender pelo tempo que você perdeu aí estudando para concursos dessa área. Então, acho que também é uma boa escolha, mas tenha ciência aí desse risco que você corre, beleza? O que não pode é o seguinte, você ficar parado, deixar essa reforma te paralisar, ficar o dia inteiro em rede social procurando conversar sobre reforma, procurando notícia na internet sobre reforma administrativa, e aí isso te atrapalha a estudar, você não consegue fazer nada direito, fica desmotivado, sem concentração, sem foco, enfim, você deixa essa reforma te ferrar. Isso não pode, você precisa sentar e tomar uma decisão de uma vez por todas. Qual o caminho você vai seguir? Vai desistir? Acha uma péssima escolha. Quer ir pelo caminho 2? Acha uma boa. Quer ir pelo caminho 3? Também acha uma boa, apesar de ter o risco que eu te falei. O fato é, senta aí e toma uma decisão. Não fica parado, não deixa essa reforma te atrapalhar, mas escolha um caminho, siga em frente, porque eu acho que, mesmo que a reforma seja aprovada, e alguns cargos percam a estabilidade, eu acho que o serviço público ainda vai ser muito mais vantajoso do que a iniciativa privada, para quem tem o perfil de ser servidor público. Então, vai valer a pena, siga em frente, busque o seu sonho se você realmente quer se tornar um servidor público. Beleza? Então, toma uma decisão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. E se eu te ajudei, eu peço que você também me ajude. A forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clicar no joinha, deixar um like, se inscrever no canal. Beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima!